Música Agora você me esvade Vou deixar o seu Recebem o meu filho madrote Vou deixar o seu Que eu moro em mim Muito obrigado Música Música Olha o meu jeito Olha o meu jeito Eu quero a mim Música Música Mais uma vez A hora do meu jeito O novo sucesso Vai acontecer Eu e você Canta Música 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 Música